Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos ao canal Estaclados. E esse é da casa, hein? Do Ibu Pacotia, Romarinho Suspensões. Vamos para o quê? De Paraty Surf. Para vocês. Mas nós é da rodagem, fala aí. É, da rodagem. Satisfação, meu irmão, tá vendo? Muito bom. Mais um aí da casa, hein, Romarinho. Registrado. Esse é um presente para a galera. Sou o Everton. É, da Paraty, hein? É, isso aí. Moro lá no Ibu mesmo? Moro no Ibu. Legal, mano. Temos saudades do mantém, né, mano? O mantém não volta. Não colou nem com o tia. Estamos aí na rodagem. E aí, como que é a história com a bichona? Ah, mano. Eu tinha 1,30 também em barco. Sim. Passei 1,30. Você passou 1,30? Passei. Entendi. Aí peguei ela, né? Aí está na suspensão a rua, tudo bem. Entrou no rolo? Não, eu garanti ele para pagar uns negócios do apartamento. Sim. E ela é o financiante. Que legal, mano. E ela é surf no dock? Não. Não? Montada. Montada? Montada. O que está tocando aí? A mulher que está chamando? Nada, não sei lá. A mulher chamando já. Olha a mulher chamando. Não, ela sabe que está aqui. Então ela é montada? É montada. Montada. Olha assim, mano. Praticamente é idêntica, né? É. Tem alguns detalhes que mudam ou não? Está perfeita. Só os apliquinhos de... A partir de fora, falta só os apliquinhos de fora, né? Que vai na escala-bava e embaixo. Sim. E interna de banco. Entendi. E aí zera, né? É, aí zera. Aí zera. Então vamos começar aqui pela frente. Para-choque trocado, certo? Para-choque trocado. É, adaptação. Você já pegou a lacinha, certo? É pug? Ah, você que fez? Eu que fiz. Ah, que legal. E aí, como que é a adaptação do para-choque? Ah, na verdade é o para-choque original que vem nela. Só fiz o escuro do milho e o milho em play. Já era, né? É. E cima a caixa é tudo certinho. Que legal. Mano, e outra? Essa frente é única, né? É, então. Mano, eu amo, rapaziada. Qual que é? Mano, esse sarol ligado, mano. Você está louco. Está tudo no Xenon? Não, está desinstalado. Eu vou colocar o de baixo essa semana e mandar instalar tudo. Vinha amarelinha ou Xenon? Vou colocar LED, né? Vou colocar LED, né? Menos dois de cabeça. É. Dois de cabeça. Essa frente, rapaziada, é única. Eu gosto pra caramba da surf, da parati. Acho muito louco, mano. É uma frente cara, né? É. Mas vai na pera. Essa daí eu estourei. Era de um... Ali não tá bom. O cara tem um Gol G4 baixão. Você deve conhecer. Aí ele tirou, porque os caras falaram que ficava mais bonito sem. Aí ele me vendeu baratinho. Nossa. E é original. Estourou. 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 É baratinho. Roda, pneu e suspensão. O que você aprontou aí? Roda é a TacField, aquela 6, 18. Sim. E o 1640. Suspeita lá no Homem, né? É. Ali o tempo, lá no Homem. Que legal, mano. E vamos falar de corte. Pra chegar nessa altura aí na frente, precisou fazer algum corte? Nada. Nada? Nem longarina, nada? O Homem falou que eu tenho que fazer, mas não fiz ainda não. Mas sente um pouco aqui nas ondulações. Não. Roda liso. Roda liso. Roda liso. Ah, assim, ainda tem rosca, né? Tem. Tem rosca pra caramba. Mas aí, rapaz, ó. Chegando uma motorinha bacana. Aqui roda bem, né? Roda lisinha, não pega nada também, né? É. Tá chapeada? Não. Linha de combustível passou pra dentro? Não, nem não. Ainda não. É, filho. É de 50, 50. Ainda não entra, nós chega abaixo, né? Porque se cair na mão do Romarinho, filho, é meio de roda. Tem que andar abaixo, depois vai fazendo os trampos, né? É. É que é muita coisa, rapaz. Mano, a gente que gosta de carro, mano, se for fazer tudo o trampo, andar abaixo mesmo, é uns meses, hein, mano? É um dinheiro, né? É, e dinheiro também, mano. É. Traseirinha fez ponta? Não. Tá. Ainda é originalzinha? Só suspensão. Só suspensão. Então, só. O sonzinho tem no porta-mala? Não. E o rack? O rack já veio? O rack já. Só não veio a travessinha. Sim. É outra coisa difícil, né, cara? É, e carro também. E se moscar, os caras levam, viu, filho? Se moscar na rua, mano, o pessoal leva. É complicado. Aí, rapaz, essas bases aqui, ó. Aí, rapaz, isso aqui, ó. Se moscar na rua, mano, os caras levam, mano. Não tem jeito. Isso aqui nem acha mais, né? É muito difícil essas travessas. É muito difícil. E cara, né? Vamos falar de interna? Entra aí. Vamos mostrar aqui pra galera. Aqui na traseirinha você não modificou nada, né? Nada. Só o aerofólio. Só o aerofólio. É. Essa aqui é da surf mesmo. Essa é da surf. É. Surf, track field. Track field. Toda serve, né? E é o mesmo modelo. É o mesmo modelo. Isso aí. Vamos usar a interna, então. Vamos ver como tá a interna aqui. Isso é bagunça, gente. Ah, filho, eu tô ligado que é da vontade o banco aí, mano. E aí, a interna já tem ideia de pegar os bancos? Vai fazer outra modificação? É, eu quero pôr os bancos, a manopula já pôs da surf e o volante. O volante. Falta só o centro. Esse é o original. Esse é o original. Meu, e tá caro, né, mano? Então, e o centrinho aqui eu não tô achando pra comprar da buzina. Completinha tá quanto aí, bichona? Tipo, como assim? O volante, tudo completo. Então, o que? Um barão e pouco já, né? Por aí. Por aí, mano. Por aí. É, os bancos já é um pouco mais caro, que é mais difícil de achar, né? É, mas aí, acha pelo menos os tecidos e tal? Eu nunca vi pra vender assim, mas deve achar. A ideia é pegar o conjunto já, né? É, porque esse banco aqui, que é igual, é aqueles... E aí é melhor colocar o dela, já que é tinha, já detilho fixo. É, aí já fica no padrão, né? É, já fica no padrão. Aí, acabamento assim que muda, precisa mudar mais alguma coisa aqui pra chegar no nível dela? Da surf, aí aqui é tudo prata, né? O da surf, que vem prata. Aqui também, né? Os detalhezinhos, né? Tudo prata. Tudo prata. É, é missão, hein, bichão? É, confina chegar lá. É, mano. Eu peguei um parceiro que mudou o assaveiro pra cross e falou, nunca mais faço isso, mano. É, é difícil de achar os... É, as peças, quem tem, rapaziada, sabe o preço e cobra caro, né, mano? Não tem jeito. Às vezes você tem sorte, né? Pegar alguém que não tem noção do bagulho e vende no precinho, igual o para-choque. Mas é muito difícil, cara. E ela, eu peguei mais ela por causa dele ali, né? Que a dele, ela tinha preta, né? E eu peguei pra montar uma dupla, né? É, que legal, mano. A gente vai pro lugar tudo junto. Da hora, então... Vai ficar na horinha. Pode sair. Linda, rapaziada. E aos pouquinhos, né? Igual ele falou, mano. Não é fácil montar um carrinho do zero. Mas aí, como tá com muito foco e persistência, nós chegamos lá no dia, né? Quer mandar um salve e agradecimento pra rapaziada? Só não desistir aí e montar o carro da ônibus, né, mano? É, mano. Tem que ter foco, né, mano? Não é fácil, né? É igual eu falo. Isso acontece, né? Aí, ó. Tipo, estourou o pivô aí, ó. Tamo aí e parou lá, mano. Ah, meu Deus. Mas faz parte. É igual eu falo pra todo mundo. Faz parte da brincadeira, rapaziada. Quem já não passou... Já perdi um carro, já capotei. Entendeu? Fala assim, meu Deus, acabou com minha vida. Mas aos poucos se ergue, né, mano? Faz parte, né? Faz parte. Amadurecer. Um dia chega o dia, né, Michel? É, um dia fica a zero. Um dia chega a zero. Quer deixar o Insta? É... O Everton Queiroz. Como? O Everton Queiroz. Segue lá, tá, rapaz? Tudo sobre o projetinho dos outros carros e dela. Tá tudo na página, certo? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado, rapaz. Curte, compartilhe. Que dá trabalho pra fazer. Bora! Bora! Então vai buscar o seu. É isso aí, rapaziada. É nóis!